Oi gente, aqui é a Lili. Oi gente, aqui é a Manoel. Vocês também? Eu perguntei primeiro, vocês tratam, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Se puder deixar, se tiver aberto, né? Porque às vezes o YouTube tira. É o seguinte, a gente vai contar pra vocês, eu com a Manoel aqui, a gente vai ler junto e contar, né? Uma história que se chama, como mesmo? A? Gança Bobinha. De novo, a nós duas. A Gança Bobinha. Ô, dó. Por que será? É esse daqui, ó. É essa daqui, essa gança branca, com que orelha. Tá bom. Abre o livro aí, vamos ver. Minha, conta aí pra nós. Ela nem tem orelha, ela nem escuta a nós. Ai gente, será que é verdade? É verdade. Corta pra Gança. Gente, ela não tem mesmo orelha, olha só. Cadê as asas dela? Ela voou, olha as asas aqui. Ah tá, então tá bom. Ela voou. Corta pra nós. Cortou pra nós. Agora vamos começar a história. A história, vou colocar o livro aqui atrás da Manoel pra vocês verem, né? Ó. Um pouquinho, gente, ó. No livro, né? Ó lá. Aqui está a Gança, aqui está a Raposa. Mas vamos ver o que diz aqui o livro, né? A Gança estava muito contente. Essa história é de Marley MacGy e Alison Edgson. Marley MacGy. Vamos ver o que acontece, né? Então vamos lá, gente, olha. A gente vai mostrar pra vocês aqui, ó. Gança de pinteta. Ó, isso aqui é o que são penas? São penas, né, gente? Não, não, não é penas. São penas sim, coloridas. Não, isso, isso, ó. Isso aqui não é pena. É sim, são penas coloridas. É folha. Folha, pra mim isso é pena, gente. Quer ver, gente? Não, não. Pra mim é só folha. Gança bobinha. Gança bobinha. O que é que trata da Gança, né? Olha a chamada a bichinha. A bichinha de bobinha. E é uma história de quem mesmo de... Vou ler pra vocês aqui, ó. Marni, McD, Andy, Alison, Edgson. Yes, vai. Yes. Vai. Não, é devagar. Yes, olha lá, lá. Yes, 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 yes. Tô indo, tô indo. Um abraço. Um abraço, um beijo e não fomos. Né? Não, 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 não. Quem é essa Gança bobinha, hein? Bobinha sou eu, né, gente? Sou bobinha, né? Não, não é bobinha. O que que eu sou? É bonita. Ai, ligado. E eu. Você que é linda, maravilhosa, cheirosa, bondosa. E eu. Carinosa. E eu. E eu, 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 eu. Então vamos lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Let's go. Olha, passarinha. Passarinho. Luz um passarinho aqui. A Gança bobinha, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha ela aí. Olha. Belezinha, né? Ai, que belezinha essa Gancinha. Não é, má? O que aconteceu com a Gancinha? Conta aí pra nós. Ela nem tem orelha, nem escuta a nós. Ai, gente. Será que é verdade? É verdade. Corta pra Gance. Gente, ela não tem mesmo orelha. Olha só. Cadê as asas dela? Ela voou. Olha as asas aqui. Ah, tá. Então tá bom. Ela voou. Corta pra nós. Cortou pra nós. Agora vamos começar a história. A história. Vou colocar o livro aqui atrás da Manoel pra vocês verem, né? Ó. Um pouquinho, gente, ó. No livro, né? Olha lá. Aqui está a Gança. Aqui está a Raposa. Mas vamos ver o que diz aqui o livro, né? A Gance estava muito contente, o sol estava brilhando, o pássaro estava cantando, a abelha estava zumbindo nas flores. A Gance, então, começou a dançar na beira da lagoa da rança altitante. Daí ela encontrou o raposo ali por perto. Bom dia, raposo, ela disse. Mas o raposo, em vez de dizer bom dia, falou. Gança, você está sem as suas orelhas. Ah, falei? Chato, chato. Chato. Pensou ela, né? Ela estava tão feliz, tão feliz, né? Nossa, eu vou dormir. Minhas orelhas? Perguntou a Gance, ofegante. Porque ela estava dançando, dançando, né? Estou sem elas. Então, o raposo estendeu sua pata e disse para a Gance. Olha para a lagoa e diga-me o que vê. A Gance olhou, olhou e respondeu. A Gance olhou e respondeu. Vejo minhas pernas brancas, meu longo pescoço e minhas lindas asas. Sim, falou o raposo. Mas está vendo suas orelhas? Não. Bem, não, respondeu a Gance. Mas eu posso dar um jeito nisso, caro raposo. E colocou duas rosas em sua cabeça. Que coisa linda, não? Gente, vamos ver as rosas na cabeça dela. Ai, que fofinha, olha. Ela deu um jeito nisso, ela deu um jeito nisso. Olha lá, está vendo? Linda, né? Que graça. Muito graciosa essa Gance, não? Continuando, presta atenção. Presta atenção, criançada. Não, não, respondeu. Disse o raposo. O raposo lhe falou, né? As orelhas não são macias nem cor de rosa. Elas são firmes e pontudas e também são cobertas de pelo. Então, onde será que estão minhas orelhas? Perguntou a Gance, né? Você as tirou? Perguntou o raposo. O raposo, né? Talvez, respondeu a Gance. Não, não, o raposo respondeu. Não pode. Elas não têm a cor certa para você. E agora? Lamentou a raposa. Então, saiu correndo até encontrar o coelho. Gente, gente, gente. Presta atenção, o que será que aconteceu agora, hein? Será que ele encontrou o coelho? Daí, o que aconteceu, hein? Não sei. Coelho, disse a Gance. Eu perdi minhas orelhas em algum lugar. De algum jeito. Posso ficar com as suas orelhas, caro coelho? Claro que não, Gance bobinha. Ele suspirou. Elas são longas demais para você. E agora? Lamentou a Gance. E lá foi ela correndo até encontrar uma vaca. Gente, gente, gente. Vou mostrar o coelho para vocês aqui, né? Que é bem legal contar a história e ver também, né? Olha aqui. Olha o coelho e olha a Gance aqui. Aí ele encontrou a vaca, né? Vaca, disse a Gance. Eu perdi minhas orelhas. Eu preciso, preciso mesmo de orelhas. Já! Posso ficar com as suas, caro vaca? Regança bobinha! Murmurou a vaca. Minhas orelhas são grandes demais para você. Tadinha, né? Gente, tadinha. Eu já estou ficando com dó. E vocês? Vocês estão ficando com dó? Vamos mostrar a vaca para vocês aqui. A vaca. A vaca, ó. E a Gance aqui pedindo para ela. Pedindo para ela, gente. Olha. E a vaca está aqui. E agora? E agora? Eu, xaropinho colorido, não contava com a minha cuca. Lamentava a Gance. Mas, em repente, ela ouviu alguém gritando. Orelhas à venda, compre as suas na loja do pavão. Orelhas à venda, compre as suas na loja do pavão. Gente, ela escutou. Ela escutou. Tudo que ela queria, ela ouviu agora. Gente, a Gance havia um pássaro estranho com penas brilhantes. Laços e fitas esvoaçantes. Eu vou querer duas orelhas brancas, por favor. Ela pediu. O pavão se curvou e disse. Vem à minha loja, senhorita. Nós escolheremos as orelhas perfeitas para um animal saboroso. Quero dizer, fabuloso, como você. Meu Deus. Legal, falou a Gance. E lá foram eles andando depressa. A Gance não notou. O focinho pontudo, os dentes afiados. E o rabo peludo. E vermelho daquele pavão. Ela era uma Gance, e ele agora, um pavão, dizendo que ia vender orelhas. Olha aqui, gente. O pavão, olha. Ela notou que ele tinha rabo, olha lá. Olha aqui, olha aqui a Gance. Vou mostrar. Olha o pavão. Olha a Gance. Que não notou o focinho pontudo dele e os dentes afiados. E o rabo peludo e vermelho daquele pavão. Está vendo? Gente, gente, gente. Tinha um coelho lá perto, gente. Olha. Mas o coelho, sim, ele viu. Pavões não tem focinhos pontudos, dentes afiados, nem rabos peludos e vermelhos. Ele pensou. Seus bigodes tremeram quando ele se deu conta da verdade. Aquele pavão era o raposo disfarçado. Ah, meu pai, meu pai, meu pai. Era o raposo disfarçado, gente. Rapidamente, ele chamou os outros animais. Porque ele viu que o raposo estava disfarçado. Chamou a vaca, sabe? Ele falou assim, olha. Vamos ver aqui o que ele falou, né? Rápido, rápido, ele disse. O raposo enganou o nosso pobre e ingênuo a Gance. Os animais, então, foram correndo, pulando e voando para salvá-la. Ai, que bom, que bom. Me deu até um alívio agora, gente. Me deu até um alívio agora, é verdade. Meu pai, me deu um alívio. Vamos continuar a história? Vamos lá? Enquanto isso, a Gance tinha chegado à toca do raposo junto com ela. Fique perto da ladeira, Gance. Ele ordenou, eu vou escolher as orelhas perfeitas para a senhora. Meu pai, meu pai do céu, o que será que aconteceu, gente do céu? Enquanto esperava, a Gance começou a pensar. Ela pensou assim, olha. Estou ouvindo o barulho estalante do fogo. E também ouviu o que o pavão acabou de dizer. Pavão, exclamou ela. Eu estou ouvindo. Não, não, ele disse. Você está imaginando coisas. Gente, naquela mesma hora, os animais chegaram à toca da raposa. Gance, chamou o coelho. Você está aí? Nós chegamos. Nós chegamos, zumbi e abelha. Cadê você? Você está aí? Cadê você? Onde você está, Gance? Gente, os animais vieram ao encontro da Gance, hein? Por que será, hein? Estavam com medo de que acontecia o quê? Deixa aí nos comentários até eu chegar ao final da história. E não vai demorar muito, né? Vou mostrar para vocês uma coisa. Vamos cortar. Ai, os animais! Olha lá os animais lá, ó. Os animais, está vendo? Abelhinha, né? Abelha, né? O coelhinho, né? Aqui, está vendo? Falando com a... Com a... Gance, bobinha, né? Corta para mim, camaramém. Cortou para mim. Muito obrigado. Obrigada. Continuando a nossa história, né, gente? A Gance bateu suas asas de alegria. Tavão, eu ouvi meus amigos me chamarem. Não preciso mais de orelhas novas. Eu tenho as minhas orelhas. Tenho sim. Em algum lugar. Eu sou uma Gance bobinha, acho. Mas agora preciso ir. Adeus, caravão. Tchau. Tchau. Nada disso, falou Raposo, trancando a porta. Você não vai a lugar algum, Gance. Ele tirou seu manto, suas fitas e seus laços. Raposo, Raposo, Raposo. Eu estava tremendo. Disse a Gance, assustada. Exatamente, ele respondeu. Eu sou eu mesmo. O Raposo, eu vou devorar você, Gance. Gance bobinha. E agora? E agora? E agora? E agora? Ai, gritava ela. É o fim. É o fim. Acabou. Estou frio. Ai, meu pai, meu pai. Vamos cortar para eles? Gente, olha. O Raposão, né? Tirou o disfarce dele, né? Malandrão. Cortou. Cortou. Muito bem. Muito obrigada, camarada. Camarada. Você é um amor, viu? I love you. Não vai me deixar, tá? Naquela mesma hora, o pássaro picou um buraco na parede do tamanho que a abelha pudesse passar. A abelha entrou e deu uma ferroada no nariz do Raposo, que deu um ruivo de dor. A Gance rasnou de alegria. Com uma batida de asas, ela pegou o manto do Raposo, jogou na cabeça dele e deu um nó. Prendeu. Olha só. Que legal. Que legal, hein? A Gance ajudou também a salvar ela mesma, né? Não só abelha, coelha, adxarabra, né? E prendeu ele e deu um nó na cabeça dele com o manto que ele estava, né? Bem feito, né, gente? Bem feito. Vamos ver aqui? Corta para os bichos, camaramem. Aqui, ó. Olha ali. Cadê a abelhinha? Olha os bichos ali, olha aqui. Olha os bichos ali, gente. Olha aqui, ó. Para mim. Ai, cortou. Muito obrigada, meu camaramem. A vaca, então, deu um forte coice e derrubou a porta. Uau! Que legal, hein? A raposa se contorceu e conseguiu escapar, mas os animais correram atrás dele e a Gance foi na frente. E eles mandaram aquele raposo malvado para muito, 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 muito longe, muito, muito longe daquele lugar, né? Que legal, hein? Olha a raposa aqui, ó. Olha aqui o bicharado, ó. Que legal, hein? Esses são amigos mesmo, que bom, não? Eles nunca mais viram o raposo. Corta para mim. Cortou. Eles nunca mais viram o raposo. E a Gance ficou muito feliz. Acredito que ela ficou também agradecida, né, gente? Muito agradecida também, né? Gente, essa história... Olha, sabia que cada um de nós, ó, que a Gance é bobinha, né? Ela disse que ela era bobinha, né? Porque ela... Interessante que queria a Gance. Falou que ela não tinha orelha. A Gance tem orelha, sim. E tanto que ela ouviu, ela ouviu os amigos dela, né, chamarem lá, né? Que legal, né? Então, como era... Como que é o nome do livro mesmo? A Gance? Inteligente ou bobinha? Deixa aí nos comentários. Quem que enganou a Gance? Foi o coelho ou foi o raposo? Quem que ferrou a raposa lá? Não, quem é? Quem que ferrou a raposa lá? Foi quem? Hein? Deixa aí nos comentários, né? Quem fez aquele buraquinho assim na parede? Pra abelhinha passar? Legal. Deixa aí nos comentários. Quem foi que deu um coice na porta, assim, pra estourar e a Gance fugir? Quem foi? Vocês sabem, né? Ó, que joia. Que mais, que mais, que mais? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma perguntinha. A aposa ficou quietinha ali ou ela deu no pé? Deixa aí nos comentários. Se você entendeu. Ó, se você não sabe responder, você pode voltar a esse vídeo e ver quantas vezes você quiser, né? E eles, a raposa ficou ali, eles viam ela de novo ou eles nunca mais viram o raposo? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu sei que vocês vão acertar, né? E a Gance, depois disso, como que ela se sentiu, gente? Ela ficou chateadinha? Pessoal bobinha? Entendeu o que? Sei lá o que? Ou ela ficou como? Ou ela ficou feliz ou ficou assim, sendo bobinha? Porque ela não era mais bobinha, né? Ela ficou feliz ou bobinha? Deixa nos comentários, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Muito obrigada por estar aqui ouvindo a história, gente. Ó. Olha aqui, os bichos estão todos alegres e felizes. Que legal, não? Que bacana esse livro, não é? Muito legal mesmo. Então, muito obrigada por vocês assistirem até o final, né? Estou aqui, a Manu estava comigo, mas a Manu saiu. Mas tudo bem, né? Criança, criança, do mundo inteiro, são todas assim, né? Então, ó, mais uma vez, ó, beijo no seu coração. Ficam com Deus. Bye, bye. Bye, bye. Até mais, tá? Até mais. Outro dia eu conto outra historinha pra vocês, tá bom? Beijo. Fui. Um beijo. Um abraço. Fui. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Eleni. Aqui é a Manueli. Vocês estão bem? Fala alto. Vocês estão bem? Vamos começar de novo, vai. Vamos começar de novo, vai. Oi, gente, aqui é a Eleni. Tudo bem com vocês? Oi, gente, aqui é a Manueli. Vocês estão bem? Se eles estiverem bem, porque eles fazerem o quê? Pra deixar aonde? Escrito aonde? Nos... Canal. Nos comentários, aqui embaixo. Fala aqui embaixo, Manueli. Aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo, né? Yes. E vamos hoje fazer o quê mesmo? Contar a história de quem? Da... Da... Gança Bobinha. Da... Da Bobinha. Coitada da Gança, né? Olha a chamada bichinha. A bichinha de Bobinha. E é uma história de quem mesmo de... Vou ler pra vocês aqui, ó. Marni, McD, Andy, Alison, Edgson. Yes! Vai! Vai! Não, vai devagar. Yes! Olha lá, lá. Yes! 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 Tô indo, tô indo. Um abraço. Um abraço, um beijo e não fomos. Né? Não, 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 hein? Quem é essa Gança, Manu? Essa Gança Bobinha, hein? Bobinha sou eu, né, gente? Sou Bobinha, né? Não, não é Bobinha. O que que eu sou? É... Lunica. Ah! E vamos hoje fazer o quê mesmo? Contar a história de quem? Ah! A Boluca Bobinha. O que é que tá da Gança, né? Olha a chamada bichinha. A bichinha de Bobinha. E é uma história de quem mesmo de... Vou ler pra vocês aqui, ó. Marnie, McD, Andy, Allison, Edgson. Yes! Vai! Yes! Vai! Não, é devagar. Yes! Olha lá, lá. Yes! 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 Tô indo, tô indo. Um abraço. Um abraço, um beijo e não fomos. Né? Uhum. Não, 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 não. Quem é essa Gança, mãe? Essa Gança Bobinha, hein? Bobinha sou eu, né, gente? Sou Bobinha, né? Não, não é Bobinha. O que que eu sou? É... Lunica. Ah, obrigada. E eu! Você é linda, maravilhosa, cheirosa, bondosa. E eu! Carinosa. E eu! E eu, 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 eu. Então, vamos lá. Bora lá! Bora lá! Bora lá! Let's go! Olha, uma ferrinha. Passarinho. Vamos, um passarinho. A Gança Bobinha, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha ela aí, olha. Que belezinha, né? Ai, que belezinha essa Gancinha, não é, má? O que aconteceu com a Gancinha? E vamos hoje fazer o que mesmo? Contar a história de quem? Da... Da... A Gança Bobinha! 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 A Gança Bobinha!